Ou seja, a poesia sempre fez parte da minha vida. Gosto muito de poesia, sempre gostei. Seja bem-vindo. Hoje vamos até ao Centro Cultural e de Congredos de Angra do Heroísmo trazer-lhe mais um recital de poesia. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. Conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tomar a adormecer. Dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Porque razão se perceba, não há de ser ela mais verdadeira, que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. O Centro Cultural e de Congredos de Angra do Heroísmo dá lugar a mais um recital de poesia, desta vez interpretado por Luís Peixoto, acompanhado com música de Tiago Lima. Tenho feito alguns trabalhos, mas confesso que canto parado já há algum tempo. Eu fui convidado pela Carina porque pertencia a um grupo que era da Biblioteca Pública. E lá nós levávamos alguns poemas e partilhávamos poemas e liamos uns para os outros. Portanto, pode-se falar em declamar. Declamar não é bem a palavra que eu acho mais certa. Eu prefiro, se calhar, recitar ou talvez interpretar. Aves rindo, plantas, poetas, palhaços. Portanto, resumindo, somos mais do que nos querem. Estamos vivos. Somos lindos. A poesia sempre gostei. E, portanto, o fato dela me ter chamado para preparar alguns poemas, não meus, mas de outros, para ler para os outros, é uma grande responsabilidade. Portanto, o que eu vou tentar fazer, com muitos nervos à mistura, como é óbvio, não será bem declamar nem recitar, mas será uma interpretação própria daquilo, ou da maneira como aqueles poemas me tocaram e o que é que eles dizem na minha vida. Portanto, será uma interpretação, embora eu tenha feito algum teatro, mas será uma coisa muito pessoal, muito intimista. E, tendo em conta que depois eu vim a saber que o Tiago Lima ia estar comigo, a fasquia subiu. Vim aqui dar um bocadinho de música à poesia aqui do Luís. O que na minha área é que o fado está interligado, porque o fado e os poemas estão juntos desde já há muitos anos. E, acima de tudo, vem também a mostrar um bocadinho da guitarra, que é um instrumento que pode ser solista, e apresentando grandes temas como Carlos Paredes, também Pedro Caldera Cabral, e alguns meus também, que preparei aqui para este evento. Este recital faz parte da iniciativa No Coração das Palavras, organizada pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Tiago Lima acredita que estes eventos são benéficos para músicos e artistas. Acho muito interessante, porque já aconteceu várias vezes em viagens, em que vou com outros colegas de outra área cá na ilha, em que depois de nos cruzarmos estamos a ver o trabalho dos outros. E às vezes já estamos um ao pé do outro e acabamos por reconhecer o trabalho um do outro fora. E essas iniciativas são muito boas por isso mesmo, estão a juntar duas diferentes áreas e assim já conseguimos ver o trabalho de cada um ao mesmo tempo. Luís e Tiago trazem a este recital nomes conhecidos tanto da poesia como do fado. Ainda assim, contribuem com um toque pessoal em cada peça interpretada. Eu tenho Golgona, tenho Maria Luísa Ribeiro, tenho um poema da Karina, tenho Maria Taborda Duarte, entre outros, e tenho um que é bastante comprido, que agora até me arrependo de ter trazido, porque andava à volta dos cinco minutos, mas eu não podia deixar de o trazer, porque é um poema de Alberto Caeiro que fala sobre o Menino Jesus. E, como eu costumo dizer, o nome da pessoa em questão é Fernando Pessoa, mas será mais Fernando Pessoas, tendo em conta a multidão de gente que tinha dentro dele. Mas é um poema lindíssimo, que a mim me diz muito e achei apropriado trazer nesta quadra em que atravessamos. Tem alguns fatos da Grande Amália, que não vou poder ser esquecida, que vão ser apenas musicados. Tem peças do Carlos Paredes, que foi o grande virtuoso da guitarra, também do Pedro Caldeira Cabral, como disse. Tem algumas mais recentes que eu compus e também tem outras, que são músicas tradicionais de cá, como a Lira e o Sol, em que eu dou o meu próprio arranjo e dou uma com muito pessoal. Os recitais de poesia são uma aposta do município de Angra do Uriuísmo. Tendo em conta a sua importância, pertence que continuem a ser desenvolvidos, valorizando os talentos locais. A cultura é em destaque do nosso canal. Por hoje é tudo. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho